A disputa pela herança do ex-apresentador Gugu Liberato ganha mais um capítulo porque agora o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, suspendeu o projeto para reconhecimento da união estável entre Gugu e a mãe dos filhos dele, Rose Miriam. O pedido foi feito pela defesa do chefe de cozinha, Tiago Salvatico, que entrou nessa disputa. Ele quer direito à parte da herança. Os dois querem receber parte da fortuna de um bilhão de reais deixada pelo apresentador. A decisão foi da ministra Nancy Andrigue e atende a um apelo da defesa do chefe de cozinha, Tiago Salvatico, que afirma ter tido um relacionamento com o apresentador. Ele está tentando provar que houve uma união estável entre os dois. Em nota, a defesa de Tiago diz que acredita que o poder judiciário se aproxima da verdade dos fatos, além de promover um futuro igualitário para o julgamento das duas ações. Já o advogado de Rose, Nelson Williams, reagiu com espanto à decisão da ministra. Segundo ele, Salvatico teve a sua ação de reconhecimento de união estável extinta em primeiro grau por falta de provas. Para o advogado, ele está tentando tumultuar o processo. E os fatos que vem contando nem de longe configuram uma união estável com o apresentador. Nelson vai recorrer da decisão. É importante dizer que é requisito da união estável a questão da publicidade, de todo mundo saber deste relacionamento afetivo. E isso a gente não consegue visualizar em nenhum dos dois relacionamentos. Para a ministra, existe um descompasso processual, já que a ação de reconhecimento de união estável movida pelo chefe de cozinha foi extinta antes mesmo da citação dos réus. Por outro lado, o de Rose já está em fase avançada. Por causa disso, ela resolveu suspender a ação. O objetivo é investigar mais profundamente e descobrir a verdade sobre essas supostas relações, ouvindo as duas partes. Nós, no Brasil, não aceitamos relações múltiplas. Então, se eles estão pleiteando um relacionamento durante o mesmo período, só tem validade o relacionamento de um. Ou, às vezes, pode ser que a ministra entenda que nenhum dos dois teve um relacionamento a título de união estável. Em 2011, oito anos antes de morrer, Gugu deixou pronto um testamento com a partilha dos bens. O STJ validou este documento, reconhecendo que os três filhos de Gugu com Rose, João, Marina e Sofia, ficariam com 75% do patrimônio. Os outros 25% pertenceriam a cinco sobrinhos do apresentador. O documento não cita Rose nem Tiago Salvático. Caso seja reconhecida a união estável com Gugu, um dos dois passaria a ter direito a uma parte dessa herança, estimada em um bilhão de reais. O processo movido por Rose desencadeou um desentendimento na família. A mãe, Rose, é apoiada pelas filhas, Marina e Sofia. Mas o outro filho, João, ficou do lado da família do pai. E é contrário à ideia de que a mãe dele fique com parte da herança. Vale lembrar que Rose assinou um documento em 2012, muito antes de o Gugu falecer, onde assumia que era somente mãe dos filhos do apresentador e que não havia uma relação amorosa entre eles. Além disso, desde 2019, quando ele morreu, Rose recebe uma pensão de cerca de 50 mil reais por mês, além de ter ficado com uma mansão de Gugu. Para complicar ainda mais a partilha de bens, o processo ganhou mais um possível herdeiro. Ricardo Rocha, de 48 anos, afirma que é filho biológico de Gugu e entrou com uma ação de investigação de paternidade. Se realmente houver este filho, que o Gugu desconhecia, esse testamento perde a validade, porque quando ele foi feito, não havia conhecimento desse filho. Então, não interessa tanto quando foi feito, mas sim quais eram os conhecimentos que o testador tinha a respeito de seus herdeiros. Pelo jeito, a disputa judicial pela herança do Gugu vai continuar e pode se arrastar por meses. Será que no final do processo vai valer o testamento que ele deixou ou alguma união estável será comprovada? Sem falar nesse suposto filho, que promete expor ainda mais a intimidade de um dos mais queridos apresentadores da TV brasileira. E isso, infelizmente, é corriqueiro, sempre que tem grandes valores. Muitas vezes as pessoas esquecem toda a questão da vida e da memória daquele que partiu e acaba tendo toda essa exposição.